Bom, galera, mais uma série da Disney aí, confirmada agora com data. O Gavião Arqueiro terá série confirmada. Já tem série, né? Já estava confirmada essa série. Mas agora está confirmada para dia 24 de novembro. Está aqui, ó. Temos as primeiras imagens. Essa aqui do Hawkeye com a filha dele, né? Não temos informações do mais ou menos que vai ser. Está aqui, ó. Será dia 24 de novembro, que estreará no Disney+. E a primeira imagem da série mostra o Jeremy Renner e a Haley Stenfield na série que apresenta os 12 Hawkeye em live action. Isso significa que tem aqui a primeira imagem com a Kate Bishop no Marvel, lá do Clint Barton, que compartilha o mesmo nome do super-herói, apesar das habilidades serem diferentes. Tem habilidade diferente, já que os dois não tacam flecha. Eu não conheço nada, duro, da Kate Bishop. Assim, Hawkeye, eu sei dos filmes. Taca flecha. Eu pensei que ela tacava flecha também. Então, de ou seja, eles não... Bom, vamos ver. A Disney está conseguindo fazer coisas impressionantes com essas séries da Marvel. Tomara que a série do Gavião Arqueiro seja legal.